Ela é uma das principais influenciadoras gastrônomas de Santa Catarina. No seu Instagram, compartilha dicas de louças, mesa posta e quase que diariamente receitas para seus seguidores. E há três anos ela barra e libera na lista do principal camarote da Oktoberfest. Quem está aqui comigo hoje em Blumenau, eu estou no apartamento dela na verdade, é Roberta Dalcenter. Roberta, como é que começou essa história tua aí de influenciar no cenário de gastronomia? André, que delícia ter você aqui em casa. Que bom estar aqui com você. Sabe, eu adoro conversar com você. Bom, a minha história é muito longa. Começou em casa. Se fala tanto hoje em receber e estar em casa, a minha história começou recebendo amigas em casa, num chá de Páscoa. Então comecei a colocar mesas e trazer as amigas. E esse chá foi crescendo, foi se alongando e as pessoas querendo vir para o chá. E eu fui começando a fazer festa dentro de casa. Começou assim, fazendo festas em casa. Há quanto tempo, mais ou menos? Isso tem 13 anos. Esse ano eu ia comemorar a 13ª edição do chá de Páscoa, que é um chá bem tradicional que eu faço aqui. E por conta da pandemia que estamos vivendo, não houve o chá. Mas então tem 13 anos. E desde o chá, o que mais tem acontecido na tua vida aí em relação à tua produção de conteúdo online? Ah, as mudanças. Eu acho que o que tem mais acontecido é eu aprender com as próprias mudanças. Porque a internet é uma coisa assim, eu comecei na internet fazendo cupcakes. Porque nesse chá, com minhas amigas, na época eu fui para os Estados Unidos e comi cupcakes na Magnolia, que é super famosa pelos cupcakes, e trouxe ferramentas e trouxe as coisas. Então, as pessoas me dão, que graça. E eu comecei a fazer cupcakes. E comecei a dar cupcakes. E dava para as amigas, ia para as festas e fazia. Depois isso virou um negócio, porque eu adoro fazer negócios. Comecei a vender cupcakes. E comecei, então, a abrir o blog, o Doce da Bobrinhas, e comecei a vender cupcakes através dessa plataforma. E lá atrás, logo cedo, percebi que as pessoas também gostavam de não só comprar os cupcakes, mas de estar no blog, porque elas compravam os cupcakes para a festa. Aí me mandavam as fotos onde estavam e eu falava, olha, esse cupcake estava naquela festa. Então, uma coisa bem social também, que começou a acontecer desde a primeira edição do Chá. E então, começou desde lá também vir já pessoas procurando, né? Que hoje a gente fala tanto em influenciadores, até os dias de hoje, onde eu estou, que trabalho com isso, que faço publicações e até conteúdos patrocinados. Lá tínhamos outro nome, mas desde então isso vem. Ah, eu quero estar com a Roberta, quero estar na mesa da Roberta, quero fazer isso. Então, isso começou desde sempre, na verdade. Eu vejo que o teu apartamento, tanto o novo quanto o anterior, ele é formatado muito para esse teu feeling, né? Esse teu sentimento de receber e de cozinhar para as pessoas. O que isso representa para ti estar com a casa cheia de família, amigos? Muito, isso representa, assim, muito a gente agora, tanto o Tomás e as crianças. A gente sempre gostou da casa cheia. E essa nova mudança agora, na verdade, nós estamos aqui na minha área íntima. Eu acho que eu nunca gravei, nunca trouxe ninguém para cá, porque nós ainda estamos em reforma. E a minha filha, aprendendo, vendo a gente sempre receber, agora, um pouco antes de tudo isso acontecer, ela vinha dizendo, não, mãe, aqui vai ter festa, você desce. Falei, peraí. E faz férias até, eu, mãe, eu quero estar na festa também. Então, agora, sim, mais do que nunca, formatamos a casa para fazer o nosso living superior, uma área totalmente de festa. Você estava me falando há pouco que tem a formação de arquitetura e o nosso novo projeto não tem mesa. Porque nesses anos todos, gente, eu sempre gostei muito de fazer mesa posta, tenho uma curiosidade para contar para vocês, que a vida não é Instagram, né? E esses anos todos eu fazendo essas mesas belíssimas no Instagram, de meses ali produzindo, fazendo. As pessoas vinham para a minha casa, tiram fotos, postam no Instagram, mas não sentavam na minha mesa, iam tudo lá para fora. Eu tenho uma área ali pequena, de piscina, iam para fora na piscina, iam conversar, essa coisa que todo mundo gosta de festa, que é onde fica o burburinho. Então, aquela minha mesa linda ficava lá para o Instagram. Aí, eu falei, agora, eu me refalo. Eu falei, não, chega. Já que ninguém quer sentar na mesa, esse projeto não vai ter mesa. Então, o projeto é inovador. As minhas salas lá de cima, elas vão ter sofás e mesas baixas, estilo coquetel. Só que ninguém... Aí, o arquiteto, mas, meu Deus, como? Eu falei, são 13 anos de experiência, ninguém senta aqui nessa mesa. Então, a gente vai fazer um projeto bem arrojado. Então, a casa é toda formatada para a festa. Vai ter a mesa, sim, mas eu levei ela, sabe para onde? Para fora. Então, a mesa principal vai para fora da casa e a gente vai se adaptando. Mas eu falo assim, brincando, gente, mas é muito bom estar em casa com os amigos. Eu, que tenho muitos amigos e vivo no meio, assim como você, a gente sabe que, na verdade, a gente tem poucos e bons amigos que a gente traz para a nossa casa. E é isso, a casa está formatada para receber amigos. Você gosta, além de receber amigos na sua casa, eu sei que você gosta muito bem de uma Oktoberfest, que nas últimas edições estavas lá barrando e liberando no camarote da Aisba. Como é que é participar ativamente e tão intimamente da festa, a maior festa alemã do Brasil? É muito legal, assim, para mim. Quando eu comecei a minha relação com a Oktoberfest, para mim, que sou paulista, paulistana, do interior de São Paulo, na verdade, para mim é motivo de orgulho ter o meu nome relacionado a uma festa tão popular aqui na minha cidade, que é o nosso carnaval. Eu fui criada em barracão de escola de samba e, quando vim para Blumenau, eu senti muita falta do carnaval e sinto até hoje. Então, eu gosto muito de festas populares, eu gosto muito de gente, eu gosto muito dessa energia, não só do camarote, na verdade, eu adoro estar no meio do povo, das pessoas, eu adoro camarote, sim, mas eu adoro, eu sempre brinco assim, eu falo assim, eu vou no banheiro lá embaixo, eu adoro dar aquela circulada na festa, aquela fugidinha, então, para mim, é muito maravilhoso ser abraçada por Blumenau, assim, porque é o nosso carnaval, então, eu adoro estar no meio da festa, eu me arrumo, eu vou, eu me produzo, eu gosto de estar, eu gosto de dançar, eu gosto da música, eu gosto da mistura de tudo isso. E tem um pique, né, Roberta, que eu lembro que nas últimas edições do teu Instagram, tu mostrava todos os dias a festa, e a festa é real, assim, do início ao fim, vida real ali nos stories, de como é a vida de quem está maratonando ali quase as festas da Oktoberfest. É uma loucura, eu, antes de morar em Blumenau, você tinha passado o carnaval em Salvador, então, é mais ou menos isso, né, eu já fui para, já fiquei sete dias atrás de trio elétrico, então, eu estou bem preparada, ainda tenho energia. O que que tu achas que a Oktoberfest representa para Blumenau e para o nosso estado? Ah, representa muita coisa, né, a Oktober tem a história que é, a história dela, né, a representatividade que ela tem de ajudar a cidade, quando tiveram as enchentes e tudo mais, mas ela é a festa do povo, né, ela é a festa da diversidade, da cultura alemã, ela é a festa da família, ela é a alegria do nosso povo, né, da nossa região toda, que tem as outras festas também, né, como tem em Itajaí, em Brusque, em Joinville, ela representa muito, né, no nosso estado e a gente está torcendo muito, né, vamos ver o que acontece esse ano também, não sabemos, e para mim, como cidadã, hoje me incluo assim como cidadã blumenauense, para mim é maravilhoso, é uma data que nós, blumenauenses, a gente conta regressivamente, né, é a nossa festa, a nossa cidade. Roberta, você gosta muito de festa, gosta muito de cozinhar também, e o que te trouxe exatamente para Santa Catarina? Tu vens de São Paulo com o próprio Ponto Aste, mas eu sei que tem um lance bem legal aí para te contar. Nossa, e esse lance parece assim, sempre que eu converso com pessoas ou dou entrevistas, começa sempre com esse negócio de rede social para frente, né, e às vezes eu falo, as pessoas nem imaginam, né, por que eu vim parar em Santa Catarina? Na verdade, eu vim parar em Santa Catarina com a minha mãe. Meu pai faleceu muito cedo e a minha mãe, a minha família trabalha com turismo, então, naquela época, ainda vem bastante gente, né, para Balneário, e meu tio trazia muitos estudantes, até para conhecer a praia pela primeira vez, trazia do interior de São Paulo para conhecer, isso há 17 anos atrás. Então, eu já trabalhava desde muito pequena com a Fiat de Automóveis na minha cidade. Gente, eu sou uma mulher que trabalhei com carro, tá? Então, eu não trabalhava com comida nem com festas, acho que é por isso que eu falo tanto assim. Eu acho que eu já estou entendendo como é que deu ali com o Tomás, então. Eu trabalhava em concessionárias Fiat, eu vim, eu não vim para Blumenau, na verdade, eu me mudei com a minha mãe e com as minhas duas irmãs, minha mãe, que é uma mulher guerreira, né, nós fomos em quatro mulheres, porque o pai morreu, então veio eu, a minha mãe Cristina, minha irmã Natália e a Olivia, viemos em quatro. Eu vim para Balneário, assim que eu cheguei em Balneário, eu fui transferida para a Fiat de Blumenau, porque em Balneário tinha um problema, a Fiat de lado tinha fechado, e eu vim para Blumenau. E aí, comecei a trabalhar na Fiat aqui em Blumenau, eu conheci o Tomás na formatura de uma amiga, que não tem nada a ver com a Fiat também. Ah, eu achei que tinha. Não, não tem a ver com carro, apesar da família trabalhar, né, com distribuição, de coisas assim, não tem a ver. Eu conheci ele numa festa de formatura de uma amiga minha, da Larissa. É, somos muito amigas até hoje. E quanto tempo? Isso tem, ele vai rir, porque eu sempre faço a confusão que eu confundo com o tempo que eu tenho de casado. Isso tem, a Luísa tem 16 anos e tem 17 anos. Isso é 17 anos atrás. Nós estamos juntos aí há 18, vamos fazer 19 anos de casamento, 20 anos de namoro, e vira a confusão dos 17 para o 20, você corta aí, porque é uma conta que a dislexia não permite. Mas eu conheci o Tomás numa festa, num baile, no Bela Vista, aqui em Blumenau. Até achei que ele era mais velho, porque essas festas aqui em Blumenau, todo mundo muito... Blumenau tem essa coisa, né, porque eu vim do interior de São Paulo, apesar de eu ter morado... Depois eu já morrei em São Paulo, em Florianópolis, e eu dava treinamento para a Fiat de Automóveis no Brasil todo. E eu tive que, no tempo do meu namoro, é que eu tive que mudar e deixar o Tomás. E depois retornei a Blumenau. Então é uma história muito longa, mas eu trabalhava com carros e sempre trabalhei com a Fiat de Automóveis desde os 13 anos de idade. Já trabalhei também em bancos, já trabalhei no banco Fiat também, na Paulista, em São Paulo, onde eu aprendi muito. E durante esse lance de trabalhar com carros, você já tinha esse hábito de receber em casa? De ter essa atividade? Nunca! Nunca! Eu trabalhava, eu era uma mulher completamente assim. Minha vida era dentro de avião, né, porque eu saía de um lugar para o outro, a minha base era São Paulo. Eu dei treinamento por todo o interior de São Paulo. Então eu trabalhava, ficava em hotéis, trabalhava, voltava a São Paulo, trabalhava, voltava. Eu comecei com isso porque eu casei com o Tomás, que é super família. Inclusive no interior de São Paulo nem se comemora, nem tem esses chás de Páscoa, que é uma coisa que a gente tem muito aqui, cultural, tem muito artesanato. Nunca! Eu me casei e não sabia nem cozinhar, imagina! Não é a minha coisa, assim, não era a minha área. Mas eu sou muito fuçada. Então, assim, se é para casar, tem que cozinhar. Aí eu fui fazer, eu me fomei em direito. Aí quando eu me casei com o Tomás, ele precisou achar uma coisa para fazer. Esse negócio de só ser casada não vai dar certo. Aí eu fui fazer gastronomia. Eu sou da primeira turma de gastronomia aqui da faculdade de Blumenau. E aí eu fui querer abrir uma loja e começou. E aí logo no começo do casamento, eu falei para o Tomás, isso não vai dar certo, a gente precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa, porque eu vivia voando. Ele falou, ah, porque isso não faz um chá, minha avó. Essas coisas que tem em Blumenau, que as senhoras fazem, jogos de cartas, chás. Eu acho que ele tinha muito essa coisa da avó dele, da mãe. Faz um chá para suas amigas, ele dizia. Eu estou falando sério, como eu sou assim? Ele falou, não, eu preciso de mais coisas. Preciso abrir uma loja, trabalhar, empreender. Não, não, faz um chá, convida as tuas amigas, logo você vai se acostumando com o Blumenau. Gente, trabalhava em São Paulo, na Paulista, louca, ligada no 220. Eu comecei a fazer chá por uma sugestão do Tomás. E o chá virou um negócio. Sim, porque tudo que eu coloco a mão, eu quero fazer negócio, André. E isso deixa o Tomás me apavorado, porque ele quer que tenha uma mulher mais calma, né, gente? E meus chás começaram assim, por uma sugestão do meu marido, que queria que eu ficasse em casa. Isso há 13 anos, né? E o legal é que durante todas as edições do chá, tu sempre trabalhas com uma temática diferente, muito do que é produzido pelas tuas próprias mãos, eu lembro... Muito, adoro. ...a edição que tu pintaste os ovos de Páscoa, com logos de uma marca... Ah, eu mergulho. Agora, nesse último que eu fiz com a logo da Chanel, porque eu pensei assim, vou encerrar um ciclo, porque a gente vai enjoando, né, gente? Quando você me perguntou o que muda de lá pra cá, muda o excesso de informação, a gente vai enjoando do mesmo, né? Eu até que demorei pra enjoar disso. Por quê? Cada ano eu fazia o quê? Um tema diferente, uma cor diferente, às vezes fazia um rodízio, até das próprias amigas que vinham, porque, né, era muita gente querer... Porque você já começou a ganhar uma proporção de todo mundo querer vir pro chá. Então, eu sempre queria temas diferentes. Esse último agora, como minha filha fez 15 anos e debutou, eu fiz uma homenagem pra ela e as amigas dela, até pra tentar fechar um ciclo, assim, né, pra eu mudar um pouco. Eu, se deixar, eu mudo toda hora de lugar, viu? Pintei a casa de trecho, mas daqui a pouco, se der a telha, a gente pinta tudo de branco. Eu adoro mudança, assim. Roberto, eu acho muito legal que você acompanha a evolução da internet, né? Com essa história de produzir conteúdo no teu próprio site, depois, quando começam a aparecer as redes sociais, Instagram, principalmente hoje, que é a tua principal forma de se comunicar. Como é que foi essa evolução, Preti, da comunicação digital? Ah, eu gosto de mudar. E eu fico assim, às vezes eu vou dormir e falo, isso não tá bom, tem que mudar, tem que fazer. A gente fica, né? A gente que trabalha com conteúdo, eu ia dormir e pensava, meu site não tá bom, eu tenho que mudar o site. Agora eu tenho que ter isso, agora eu tenho que ter aquilo. E esse excesso de informação, às vezes a gente vai aprendendo que a gente, às vezes, não tem que ter nada, que a gente tem que ser a gente mesmo, né? Que a nossa comunidade é essa. Na época, eu, como... Aí fui virando, e as pessoas vão te dando títulos também, você vai, eu realmente me dediquei muito à gastronomia. Eu tive a oportunidade de receber um convite da GNT, na época, pra fazer um programa, pra ficar em São Paulo por um tempo. Então, você imagina, pra quem tem um blog que começa com um bolinho, aí você é convidado pra... Isso é... O meu convite pra GNT tem, talvez, oito ou nove anos, isso é o auge, assim, da GNT. Então, assim, isso é sucesso. Então, ah, você não consegue, às vezes, numa cidade pequena, você explodir. A gente sabe que, pra você alcançar esse... esse patamar, você tem que estar, né? Nas grandes capitais. Então, eu fiz uma escolha também de ficar no meu casamento, de ficar com a minha família, né? De ir pra reality shows, eu tive convite, desses, a própria GNT era um reality show, de fazer comida, você fica lá, não posso ser com dois filhos, ficar trancado três meses, cozinhando, e passar essa responsabilidade. Então, com o tempo, também, eu fui aprendendo a ser menos ansiosa com isso. Eu acredito que você deve passar muito por isso, de circular muito no social, também. E a gente é muito assediado socialmente por isso, né? E no começo, você fala, isso é incrível, você quer em tudo, os convites, as portas são todas pra você, você acha que o mundo é isso, né? Eu lembro que quando chegou uma época, assim, que o meu e-mail era, assim, convite pra todos os restaurantes, pra todas as festas, até que a tua experiência vai entendendo que esse convite é... Calma, você não precisa estar em todo lugar. Eu fui perdendo essa vaidade de ter que estar para mostrar que eu estou, ou que eu fui convidado, ou que eu também fui convidado, ou que eu estava lá. Eu trabalhei muito isso nos últimos anos. Precisasse de um filtro. Como é que aconteceu esse filtro? O que tu começou a considerar como mais importante na hora de vestir tua melhor roupa de sair de casa? Meu próprio casamento, meus filhos, né? Esse próprio assédio todo, porque eu sou muito agitada, e eu gosto muito de estar com as pessoas. Então, quando alguém fala pra mim, Rô, vem aqui tomar um café comigo em Balneário, em Brusque, eu ponho a roupa correndo? É porque é muito gostoso, porque eu gosto disso. Então, na verdade, a gente cria isso pra gente mesmo, né? A culpa não é das outras pessoas. O assédio não vem das outras pessoas. Eu criei isso pra mim. Então, chegou um determinado momento que eu falava assim, eu tenho que ir no restaurante do Flamengo, eu tenho que ir, eu tenho que ir na festa, eu tenho que ir na inauguração, eu tenho que ir no coquetel. Uma hora eu pensei, eu não tenho que ir nada. Eu vou pontuar isso daqui. Vamos, então, se todo mundo quer isso, vai virar um trabalho. Vai ter uma agenda, vai ter hora, vai ter local, vai selecionar. Porque você tem que ter prioridades, né? Eu comecei a perceber quando eu comecei a ir. Quando eu comecei a ir muito, eu comecei a ver que não... eu falava o que eu tô fazendo, né? Qual é a tua prioridade hoje? A minha prioridade é ficar na minha casa, com a minha família, né? E a gente tá criando esse templo. Não é um templo, mas eu descobri assim que... Não descobri não com a pandemia, porque tem muita gente aí com a pessoa descobrir com a pandemia. Que bom que a pandemia tem ajudado pessoas a descobrir algumas coisas. Mas eu, há um bom tempo, já tinha me encontrado nisso, sabe? Que a gente não tem tantos amigos assim, quanto a gente pensa que a gente tem. E isso é muito bom, né? Eu tenho, assim, amigos que eu posso contar aqui, na palma da mão. E isso é maravilhoso, porque pensa, nos nossos dias de hoje, você não consegue dar atenção pra... Você consegue ligar pra 100 amigos e perguntar como eles estão? Então, eu sou muito feliz, assim, de ter poucos amigos que eu posso trazer em casa e que eu posso, de verdade, perguntar, André, como que você tá? O que eu posso fazer por você? cozinhar pra você, que é o que eu gosto de fazer, estar com você. Então, a minha prioridade é ser hoje, é ser amiga de verdade das pessoas, né? É trazer as pessoas aqui, você fica descalço, vamos comer, vamos conversar. Agora, eu não consigo entender como alguém pode ter 100 amigos e dar essa atenção pra todas essas pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a internet me ensinou muito. Não temos 100 amigos. Não temos. Obrigado, Roberta, por me receber tão bem aqui no teu novo apartamento. Obrigado você que acompanhou a gente aqui também. Na próxima semana, vamos ter mais entrevista aqui. Se você gostou, curte, compartilha com teus amigos e a gente se vê. Tchau.